Justiça aceita parcialmente pedido do MP e determina que Cuiabá diminua o valor de ingressos para jogo contra Flamengo. Magistrada determinou que o Cuiabá retorne a comercializar o valor inicial e que ajuste o ingresso do setor do Flamengo. Segundo o documento, foi fixado multa de R$ 1.000 para cada ingresso vendido em desrespeito à decisão. Assista agora em Últimas Notícias. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, TJMT, aceitou parcialmente o pedido do Ministério Público de Mato Grosso, MP-MT, e determinou que o Cuiabá diminua o valor dos ingressos para jogo contra o Flamengo. O MP entrou com uma liminar, nesta sexta-feira, 28. O jogo é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e está marcado para o dia 6 de agosto, na Arena Pantanal, na capital. A decisão foi proferida pela juíza Patrícia Senne do Juizado Especial do Torcedor de Cuiabá. O Cuiabá Esporte Clube informou que não vai manifestar sobre o caso. A magistrada determinou que o Cuiabá retorne a comercializar o valor dos ingressos para a torcida do Dourado, no setor Sul, nos mesmos valores cobrados anteriormente. Segundo a decisão, os ingressos do setor Norte Superior e Norte Inferior, destinados aos torcedores do Flamengo, devem ser ajustados nos mesmos valores cobrados inicialmente, para a torcida local. A juíza também fixou multa de R$ 1.000,00 para cada ingresso vendido em desrespeito à decisão. Três torcidas organizadas do Flamengo em Mato Grosso registraram um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil na segunda-feira, 24, alegando preços abusivos dos ingressos para a torcida visitante no jogo do time carioca contra o Cuiabá. As torcidas também apresentaram denúncia no Procon. Dois dias depois, o Cuiabá foi notificado pelo Procon-MT. O órgão exigiu o ressarcimento aos torcedores que já adquiriram as entradas e a readequação dos valores no prazo de 24 horas. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, também determinou que o clube reajustasse os preços e o Cuiabá readequou os valores estabelecendo o aumento dos bilhetes destinados à torcida mandante. Os setores equivalentes da Arena Pantanal passaram a ter os mesmos valores cobrados. Sul Superior e Norte Superior passaram a ter os mesmos valores, com ingressos entre R$ 125,00, R$ 6,00 e R$ 250,00 inteira. Já para o Sul Inferior e Norte Inferior, os bilhetes custam de R$ 150,00, R$ 6,00, a R$ 300,00 inteira. Nessa sexta-feira, 28, o Ministério Público de Mato Grosso, MPMT, entrou com uma liminar contra o Cuiabá pedindo para que o clube diminua o valor dos ingressos do jogo contra o Flamengo e equipare a torcida visitante. O MP entendeu que o clube não cumpriu a notificação extrajudicial. O Ministério Público diz que há elevação de mais de 400% no valor, impondo um preço diverso do torcedor do Cuiabá, tem a intenção de afastar o torcedor do Flamengo do estádio e que a diferenciação entre os preços das torcidas afronta o Código de Defesa do Consumidor e o Regulamento Geral das competições da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí